Gente, polícia prende quadrilha e apreende drogas em operação. A ação policial visa desarticular e prender os faccionados da região. E ele, o Francisco Filho, xodó do Siqueira Júnior, acompanhado do meu amigo Duduca, do pastor e do melhor fotógrafo do Brasil, Jailson, tem mais detalhes. E quem espalha para geral é você, Rafael! A Força de Segurança Integrada do Estado do Maranhão se encontra aqui no município de Timon, com o objetivo de intensificar grandes operações para coibir a criminalidade nesse município. Na oportunidade, nós conversamos com o capitão Jonatas, que está à frente também dessa operação. Ele falou das apreensões que já foram realizadas de entorpecentes, armas apreendidas, veículos recuperados e também de pessoas que foram detidas. E essas apreensões foram resultado já de investigações locais, da Delegacia Regional, do GPR, do 1º Distrito, que é comandado pelo Dr. Michael. E mais com o reforço nosso, fizemos essas prisões. Com a ajuda das unidades policiais locais, policiais militares, civis e corpo de bombeiros, essas razões visam reforçar aquilo que já está sendo feito. Por exemplo, patrulhamento extensivo, investigação, busca e apreensão, mandar de prisões. É isso, então é toda uma integração, mas em todos os ambientes. Mais uma vez, o objetivo aí também é de identificar esses criminosos que são faccionados, que há cerca de duas, três semanas já fizeram várias vítimas, inclusive jovens que estavam em Teresina, que foram sequestradas e acabaram morrendo aqui na cidade de Timor. A suposição de que essa situação tenha uma relação muito forte com a questão da facção criminosa, envolvendo drogas, envolvendo não pagamento de dívida, tudo está associado à questão da organização criminosa. Nós da Polícia Militar, imediatamente, junto com a Força Estadual Integrada de Segurança Pública, fizemos as operações, no mesmo dia, armas foram apreendidas, pessoas foram presas e nós estamos fortalecendo a segurança com a Força Estadual Integrada de Segurança Pública. Ontem, no dia 28 de março de 2020, nós tivemos sete flagrantes e cinco armas apreendidas na região de Timor. Isso é muito importante e vamos continuar, no dia de hoje, essas operações, porque nós estamos incomodando, estamos indo para cima da criminalidade. Lugar de bandido é na cadeia preso e nós estamos trabalhando muito para realizar as operações e possibilitar mais segurança para a região de Timor.